A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer, produção e apresentação Sheila Falé. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria imensa estar com vocês nesse nosso programa Educar para Crescer. É muito bom sempre contar com a audiência de vocês, as mensagens de carinho que a gente sempre recebe. Gostaríamos também de agradecer a todos vocês pela participação no Clube da Fraternidade. É tão importante essa ajuda para a rádio, para a manutenção da nossa rádio. Então vocês que puderem ajudar, tem todas as informações no site rádioriodejaneiro.am.br. Então logo ali na homepage vocês têm todas as dicas e todos os caminhos de como ajudar a rádio. E também tem o telefone, que é o 021, que é o Rio de Janeiro, 3386-1422. 3386-1422. E hoje é um dia muito feliz para todos nós, porque estamos recebendo aqui no programa um amigo muito querido, que esteve com a gente no passado várias vezes, Jailton, Jailton Penheira do Espiritismo.net. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, Sheila. Tudo bem? Eu fico muito feliz de voltar aqui, não só ao programa, com você, mas à Rádio Rio de Janeiro, a nossa querida emissora da Fraternidade, que proporciona tantas oportunidades de conhecimento para a gente, não é mesmo, minha amiga? Isso, nossa. É um campo de aprendizado e chega aos corações de tantas pessoas, leva a paz, conhecimento, informação, alegria. A pessoa nunca se sente sozinha, né? É só ligar na rádio. É verdade. E um abraço especial a todos os ouvintes, que também mandam para a gente muitas vibrações boas, não é não? Com certeza. Nossa, eles mandam para a gente muitas vibrações boas. E é bom quando a gente se encontra nos eventos, eles vêm abraçar. É muito legal. E a gente conhece também esses rostos, né? De cada ouvinte, de cada amigo ouvinte. É muito bom. Com certeza. E hoje é dia também de Caibar, né, Jailton? Isso, 22 de setembro, em 1868, nascia o nosso querido Caibar Schuttel, que fez muito pela divulgação espírita no nosso país. E ele que é patrono do Espiritismo.net. Então, hoje é um dia efetivamente muito especial. Muito especial, com certeza. Como sempre fazemos uma leitura inicial, e hoje, sendo o dia de Caibar, patrono, mentor espiritual do Espiritismo.net, então vou pedir ao Jailton para fazer a nossa leitura. Você aceita, Jailton, fazer a leitura para a gente? Aceito, sim, Sheila. Esse desafio é um desafio muito bom. Muito bom. Acho que agradecemos. E é uma mensagem, Sheila, que foi recebida pelo nosso querido altivo Panfiro, hoje já no mundo espiritual, uma mensagem através da psicofonia dele, onde Caibar se apresentou no dia 20 de agosto de 1998, lá no Centro Espírita Leão Deni, que fica no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, na rua Abílio dos Santos. E quando nós estávamos começando o nosso trabalho de divulgação espírita, que naquela época ainda se chamava IRC Espiritismo, nós começamos esse trabalho em 1997 e essa mensagem foi em 1998. E foi a primeira vez que Caibar se apresentou através da mediunidade do altivo falando que era o patrono do nosso trabalho. Um outro espírito, aliás, já tinha falado que Caibar era o responsável, mas a primeira mensagem do próprio Caibar foi essa daqui. Eu vou ler um trecho, tá, Sheila? Porque ela é grande. Então ele fala exatamente, falou pra gente, sobre a divulgação espírita. Então ele diz assim, O que é a divulgação espírita? É o esforço que se faz em torno da difusão de uma ideia. Essa ideia, que nos parece boa em seu princípio, em sua base, em seus objetivos, deve ser estendida a todos aqueles que buscam encontrar a verdade. Se o espiritista já é possuidor de conhecimento básico, que o levará a Jesus, existem milhões de outros seres que estão longe de adquirir ou ter este conhecimento. A difusão espírita é justamente o esforço no qual todos os homens de boa vontade devem estar engajados, tornando o conhecimento de leis básicas, como a sobrevivência do espírito após a morte, a manutenção de sua individualidade, a sua possibilidade de comunicar-se e o retorno numa futura reencarnação. Esses princípios básicos, que devem ser difundidos, explicados, tornados práticos para todos aqueles que não os conhecem, essa força, enfim, que tornará o homem mais feliz. Essa base principal é a que necessita ser sempre divulgada. Por isso, o homem que está encarregado da difusão doutrinária será sempre aquele ser que conheça a doutrina, que ame-a ao ponto de difundi-la e que esteja sempre preparado para fazê-lo. Amar uma doutrina é ter por ela o prazer de estar junto, de viver os seus conceitos, de entendê-la, tornando-a imanente. E difundir essa mesma doutrina é torná-la compreensível aos outros. Eu vou parar por aqui, Sheila. Essa mensagem, quem quiser a mensagem completa, Sheila, ela se encontra num livro que foi publicado pela editora CELD, do Centro Espírita Leão Deni, num livro chamado Cair Bar Responde, que a gente concentrou essas mensagens que Cair Bar trouxe para a gente. Então, pode pedir lá na editora CELD, que o pessoal vai atender com muito carinho. E vocês não estão disponibilizando no Facebook? O livro? Não, a mensagem. A mensagem? Não, não temos a mensagem no Facebook. Então, vou fazer um petitório. O que você acha? Vou fazer um petitório aqui em nome do público. Muito bom, é uma ideia boa. Então, vamos providenciar. Vamos colocar no... É claro que convidando a todos para comprarem o livro, adquirir o livro, que sempre é importante, né? Com certeza. Essa mensagem de Cair Bar, ela é muito bacana, inclusive para a gente da rádio. Porque estamos nesse papel de divulgadores da doutrina. E ele falar da doutrina ser inerente, me fez lembrar Francisco de Assis, em que ele fala assim, pregue o evangelho a todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então, essa é a inerência. A gente está com o evangelho dentro da alma, né? E o espiritismo é o consolador prometido. E a gente tem que se mirar realmente nas palavras do mestre, procurar, né? Pelo menos um pouquinho, exercitar o nosso evangelho. E a nossa responsabilidade aumenta muito. Quando a gente está aí diante do público e divulgando a nossa doutrina espírita, é realmente uma questão de amor e também de muita responsabilidade. Com certeza, minha filha. Será muito bem-vinda essa mensagem. Eu vou querer ver completa. Então, vamos lá. No nosso bate-papo de hoje. Porque nós gostaríamos... Muitas pessoas conhecem o trabalho maravilhoso do espiritismo.net, mas alguns ouvintes podem não conhecer. Então, explica para a gente, Jailton. O que é o espiritismo.net? Qual é a sua função? Qual é o seu objetivo, o seu foco de trabalho? Pois é, Sheila. Eu quero até falar com os ouvintes, né? Que, como muita coisa mudou, né? Ao longo desses 23 anos em que o espiritismo.net existe, muitas pessoas atualmente têm acesso ao espiritismo.net através das redes sociais. E uma coisa interessantíssima. A maioria das pessoas, em estatística que a gente vê, acessa através do celular. Então, muita coisa mudou. As plataformas tecnológicas mudaram, né? Mas o espiritismo.net, respondendo a sua pergunta, é um serviço de divulgação da doutrina espírita, que, como eu falei, foi iniciado em 1997, quando ainda, através da internet, nós tínhamos poucas ofertas de serviços de divulgação do espiritismo. E as plataformas existentes na ocasião eram muito poucas. Então, nós tínhamos o site, né? Então, a homepage do antigo IRC Espiritismo, como eu já citei aqui, e o ambiente do IRC, do IRC, que era um programinha que a gente instalava, o tal do Mirc, e ele se ligava em rede com o mundo todo, e nós usávamos umas salas de bate-papo, que era só através de texto. Então, a gente vê como a coisa foi crescendo. E tinha uma sala que se chamava Espiritismo, era o chamado Canal Espiritismo. E ali, a gente começou a conversar sobre Espiritismo, vimos que era necessário haver uma organização, essa organização se deu em março de 1997, fizemos um encontro aqui no Rio de Janeiro, vieram pessoas de vários estados do Brasil, e começamos a organizar temas para estudos, começamos a sentir que precisava fazer, de vez em quando, o que chamamos de palestras virtuais, onde a gente tinha uma interatividade maior com alguns convidados que nós chamávamos. Mas, com o desenvolver do trabalho, a gente foi vendo que uma grande questão que as pessoas tinham ao procurar a internet, e ao procurar a doutrina espírita na internet, era um atendimento para as suas dores, Sheila. Então, desde o início, algo que a gente começou a fazer por conta de muita demanda foi o atendimento fraterno através da internet. Então, a gente tem, ao longo desses anos todos, muita coisa que foi mudando, então, estudos, notícias comentadas, o próprio atendimento fraterno que foi mais bem organizado, resposta de perguntas ao público, enfim, estudos para crianças, para jovens, então, foi se ampliando a rede. Mas o que, até hoje, é o que tem mais procura para a gente, é o atendimento fraterno. E, lógico, não é, Sheila? Toda a porta de entrada é o nosso próprio site, www.espiritismo.net, mas se procurar por espiritismo.net, nas redes sociais, Instagram, Facebook, próprio YouTube, basta pesquisar com o nome espiritismo.net, que acha a gente fácil, fácil. Que bacana! Quer dizer que vocês fazem um atendimento fraterno à distância, quer dizer, via internet, a pessoa pode mandar mensagem, enfim, né, tratar das suas dores, cuidar da solidão, ter alguém para conversar, muito bacana, acho que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. nasce período de pandemia, então, porque o que acontece, agora com a pandemia, muitas pessoas realmente em casa, e a gente está aumentando muito, realmente, o uso da internet, como está aparecendo ferramentas que já existiam antes, mas não tinha a penetração, né, tem hoje, que nem, por exemplo, o Zoom, hoje em dia o Zoom, né, o Google Meet, outras plataformas, o StreamYard, nossa, se tornaram, assim, ferramentas para, de muito uso, e o espiritismo.net não podia ficar de fora, não é? E vocês, então, estão numa nova fase, não é isso? Fazer o uso também pelo WhatsApp, É, na realidade, o que que acontece? Nós, quando começamos, nós só tínhamos a plataforma do antigo chat, do Mirc, como eu falei, do IRC, então, nós fazíamos assim mesmo, era conversa através do chat, do texto, né, e isso, perdurou, mudando de plataformas, né, depois a gente teve uma outra, ferramenta, que era o Pautalk, mas a gente começou, e olha a coincidência, Sheila, no final do ano passado, a usar uma nova ferramenta, que é um chat incorporado ao nosso site, então, é uma plataforma que se chama Talk2, mas ela não, esse nome não aparece, eu só estou dando como referência para quem quiser pesquisar, é, e é como se fossem aqueles chats, que quando você está no, no site de alguma loja, que às vezes tem aquela, né, fale com a gente, fale com a gente, chat mesmo, online, e isso, chat online, então, no final do ano passado, nós colocamos esse recurso no nosso site, e foi assim, uma coisa que mudou, né, porque a gente passou a ter uma procura muito maior, quando a gente começou a usar esse tipo de ferramenta, né, mas aí, Sheila, o que que acontece? A gente até oferece a possibilidade da conversa por voz, mas você acredita que a maioria das pessoas prefere mesmo a conversa por texto, através do chat? Que interessante. É, porque as pessoas se sentem até mais resguardadas, né, na nossa história, a gente percebeu muito isso, que muitas pessoas, mesmo quando tinham a possibilidade de ir a uma casa espírita para buscar o atendimento fraterno, algumas, não todas, buscavam o atendimento nosso pela internet, por conta do anonimato, então, eram casos, assim, muito sérios, né, como ainda existem muitos dessa forma, casos muito sérios, em que a pessoa não se sentia à vontade para relatar isso, estando cara a cara com uma pessoa, entendeu? Então, resguarda a privacidade da pessoa, a pessoa se sente mais a vontade de contar, e sem contar também que, às vezes, dentro de casa, ela não pode ficar falando alto, né, nem sempre as pessoas do lar, são da mesma religião, ou vão entender ali os problemas, então, essa parte de texto é muito bem-vinda para uma boa maioria. É verdade, e às vezes o problema é o próprio companheiro que está em casa, né, então, você tem essa dificuldade, e a gente também, além desse formato, Sheila, a gente tem o formato, que também atendemos muitas pessoas, que é através de um formulário que é preenchido no site, ou seja, não é uma coisa ao vivo, a pessoa relata o seu problema no formulário, chega para a gente por e-mail, aí a gente tem uma equipe preparada para poder responder, e após uns três dias, a pessoa recebe a resposta. Nós temos, assim, uma quantidade enorme por ano de atendimento, também por esse formato, e as pessoas se sentem muito acolhidas, sempre dão muito retorno, né, agradecendo por essa possibilidade de ter alguém para ouvi-las, ter alguém para orientá-la, e uma coisa importante, Sheila, com a visão espírita, porque mesmo que as pessoas não sejam espíritas, e no formulário tem esse item, se é espírito ou não, elas sabem que estão procurando um atendimento espírita, então a gente dá a visão da doutrina espírita para aquela questão que a pessoa traz para a gente. E além dessa conversa fraterna, vocês oferecem também para colocar o nome na irradiação, colocar o nome de uma prece, tem algum tipo de... Tem, sim. Tem. Todo domingo nós temos uma atividade que hoje em dia ela acontece no YouTube, que é a nossa vibração. A vibração é todo domingo de 10 às 10 e meia da noite. Quem procurar lá no nosso canal do YouTube, é youtube.com barra espiritismo net, sem o ponto, né, youtube.com barra espiritismo net. Aí vai aos domingos ter a possibilidade, é só procurar lá um vídeo ao vivo, vai ter a possibilidade de acompanhar. É um momento em que nós fazemos uma leitura de uma página acolhedora e fazemos uma vibração. Só que enquanto isso acontece, nos bastidores tem uma equipe que pega os nomes que são colocados pelos usuários do espiritismo.net no nosso site e fazem a vibração, a irradiação para aqueles nomes, né? Então, esses nomes não vão a público, eles ficam apenas com essa equipe que está oculta. Então, todos que quiserem, acessando o site www.espiritismo.net tem lá no menu um item que é exatamente preces online. Então, a pessoa pode ir lá preencher o nome ou dela, ou de alguém, algum parente, amigo, né? Alguém, alguma pessoa a quem ela quer dirigir a prece. Então, existe também esse serviço. Chega. Então, Jair, aproveitando também esse momento de que o espiritismo.net está se reinventando, está crescendo em tantas acessórias, né? Da rede social, vocês também estão com um atendimento através do WhatsApp. É, na realidade, o que tem acontecido com o WhatsApp? A gente criou um grupo no WhatsApp onde, de lá, as pessoas que estão nesse grupo, e é o grupo que só o administrador publica, hein? Então, não precisa ficar preocupado em estar num grupo. A gente informa sobre todas as nossas atividades. Então, na realidade, além do atendimento fraterno, nesse grupo, as pessoas vão conhecer todas as possibilidades de serviços que são oferecidos pela gente. Então, acessando www.espiritismo.net barra grupo, você vai ter a informação de como acessar esse grupo e obter essas informações. Especificamente sobre o atendimento fraterno, sempre virá uma mensagem, praticamente todo dia, informando como acessar o serviço de atendimento fraterno em todas as modalidades que são oferecidas pelo espiritismo.net. As informações estão no endereço www.espiritismo.net barra grupo. Porque aí, Sheila, não é um atendimento via WhatsApp. No WhatsApp, a gente está fazendo a divulgação. O atendimento por voz que a gente tem, ele acontece a partir do contato que é feito pelo chat no site. Entendeu? Entendi. Então, a partir de lá, a pessoa querendo um contato por voz, ela do chat é direcionada para uma conversa por voz e que nós estamos utilizando uma outra plataforma. Então, a porta de entrada é essa, né, Sheila? É pelo chat e no WhatsApp a pessoa vai ser informada de todas as nossas atividades. Que bacana! É o espiritismo.net e a gente fica feliz de atender as pessoas, de esclarecer, de consolar quando for necessário, né, com um acolhimento muito carinhoso. O pessoal pode acessar www.espiritismo.net ou nos procurar em nossas redes sociais que a gente está sempre à disposição para te atender com muito carinho. Isso aí. Então, amigos ouvintes, nós vamos para um breve intervalo no segundo bloco. O Jailton vai continuar com a gente conversando sobre o espiritismo.net, contando novidades, vai ter congresso, né? Com certeza. Tem a campanha da obra, então não saiam daí que tem muita novidade aí no segundo bloco. Até daqui a pouquinho. A gente volta já já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cheiro Atualé. Cheiro Atualé. Cheiro Atualé. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Está aqui conosco o Jailton Pinheiro, ele é do espiritismo.net e está contando aqui as novidades, essa mudança de fase, esse crescimento que está tendo o espiritismo.net, né, Jailton? Com certeza, atendendo as demandas aí do público nessa nova fase aí de pandemia, de demandas cada vez maiores. A gente não pode parar, a gente tem que estar sempre trabalhando e inovando, né? Sempre. Ano passado, Jailton, a gente fez um programa que foi muito bacana, que foi uma campanha, né, para a construção da sede do espiritismo.net, a campanha Construindo um Novo Tempo. Como é que ficou? A obra agora, ela deu uma parada provavelmente por causa da pandemia, né? Conta para a gente como é que está essa campanha, esse projeto. Pois é, e é muito interessante a gente falar sobre isso hoje, porque essa campanha teve o lançamento exatamente há um ano atrás, no dia 22 de setembro de 2019, dia do aniversário de Cair Bachutel, né? Então, nós lançamos a campanha, que foi uma campanha naquele site que cante, né? Que é tipo uma vaquinha online. Isso. Conseguimos arrecadar não todo o recurso que a gente pretendia, mas conseguimos uma boa parte. Foi feito todo um planejamento da obra por aquele grupo, né? arquitetura do bem que nós conversamos, né? O grupo foi fazendo dentro das possibilidades deles o detalhamento do projeto, porque já tinha um projeto base, né? Foi a primeira fase, né? Foi a primeira fase da obra, né? É, aí foram fazendo o projeto e quando estava, assim, na hora da gente efetivamente começar a obra, aí veio a pandemia, né? E aí o que que aconteceu? A gente não podia começar, porque não estava liberado esse tipo de atividade. E, menos ainda, o setor da prefeitura de licenciamento de obras que também não estava funcionando. Então, agora, no mês de agosto, mês passado, em que algumas coisas foram retomadas nesse sentido, nós retomamos isso e, olha, a gente acredita, porque está tudo agora nas burocracias, sabe, Oxeila? Aham. Então, aquelas burocracias de licenciamento, já tem a empresa contratada de engenharia para fazer a obra. Então, já está tudo definido. Estamos aguardando, então, o licenciamento por parte da prefeitura para a gente começar. Vamos lembrar para o pessoal, né? É, vamos lembrar para o pessoal. É uma casa velha que nós vamos demolir e vamos construir num projeto novo. Mas vamos começar, né, Sheila? É. Sabe como é aquela história de obra de igreja? É. Vamos começar numa primeira etapa. Sim. A gente está dividindo essa obra em três etapas. Então, a primeira etapa é a demolição e a construção da primeira parte. Sim. Nesse momento em que já tiver construído essa primeira fase da obra, nós já saímos de onde estamos hoje, no bairro do Valqueire, e deixamos de pagar o aluguel. Então, isso é muito importante. Muito importante. E a casa fica, para quem ainda não sabe ou não se lembra, no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, na Rua Bilho dos Santos. Então, é assim que está. E a gente quer vibração de todo mundo para que tudo dê certo e a gente consiga, né, nesse período agora, fazer essa primeira fase e já começar o ano de 2021 num novo local, numa nova sede. Mas, olha, você falou em obra de igreja, não tem que estar sendo obra de igreja, não. Foi feito muito planejamento, muito trabalho nessa primeira fase. Isso. E o pessoal pode acessar o site do espiritismo.net que tem no menu, um item do menu é sobre a nova sede. Ou então direto, né? www. Tem o vídeo, né? Tem a obra. Tem o vídeo que é bacana porque a obra é toda sustentável. É importante falar isso também para quem não acompanhou no ano passado. Ou seja, tanto que tem um projeto com contêiner, com captação de água para retroventamento da água, luz, ventilação. Energia solar. Energia solar. Compostagem. Muito bacana. Isso. Bem lembrado, Sheila, porque a ideia é essa e de alguma forma a gente também estar em contato com a comunidade do entorno para que a gente seja uma instituição que possa atender as pessoas que se encontram à nossa volta, né? Então, ó, direto é www.espiritismo.net barra nova sede. Tudo junto. Nova sede. E a gente convida os amigos para verem assistir o vídeo. Como é que vai ficar a obra, que é muito bacana. e quem puder participar, provavelmente não agora, mas em breve, vocês devem lançar outra campanha de arrecadação virtual, né? Financiamento coletivo, não é isso? Exatamente. Exatamente. É bem isso aí. Falou tudo, minha amiga. Nosso tempo é curto. Vamos para o próximo assunto, que é falar de congresso. Congresso do espiritismo.net. Olha que bacana. Como é que está? Pois é, minha amiga. Então, seria um congresso. Você pode apoderar o sonho, né? Os planos ficaram. É, porque seria um congresso presencial. Isso. Nos dias 5 e 6 de dezembro desse ano. Está mantido a data, o período, 5 e 6 de dezembro, mas ele virou, se transformou em um congresso apenas virtual. Virtual, é. Então, nós já tivemos aqui mesmo, na Rádio Rio de Janeiro, já falamos sobre o congresso várias vezes. e o tema é sobre as virtudes, os valores da nova era, e vamos ter blocos temáticos que vão falar sobre a questão das virtudes nas três vertentes do espiritismo, né? Sobre o ponto de vista filosófico, sobre o ponto de vista científico e sobre o ponto de vista religioso. E os convidados, né? Que se... Que confirmaram mesmo no evento online são... Vou falar aqui, né? Rapidinho. Pode falar. A Ana Rosa Airão, a Ana Tereza Camasmi, o André Siqueira, o André Trigueiro, Arismar Leão, Arthur Valadares, Florencio Anton, Haroldo Dutra Dias, Humberto Schubert Coelho, Ivana Rasky, Larissa Chaves, Lindomar Coutinho, Rafael Siqueira e Rossandro Klinger. Teremos também a nossa querida Natasha Mequena, fazendo a sua... Nossa querida Natasha. É, apresentação musical. Tem os companheiros da oficina de arte, de oficina de estudos da arte espírita, que vão participar também, né? Então, tem... Vai ter muita coisa boa. Não vai poder... Não vai poder ter abraço presencial, né? É. E aí, a gente convida o pessoal a visitar a página Dossa do Congresso, no nosso site, que é espiritismo.net barra congresso, porque ela está sendo atualizada com todas essas novidades. Inclusive, não vai haver uma necessidade de uma inscrição, por ser um evento online, e o online é gratuito. Mas nós vamos criar também um grupo de WhatsApp que vai ser a própria inscrição para o Congresso, né? Para que a gente centralize nesse grupo as informações para todos aqueles que queiram participar. Então, esse grupo vai ser criado em breve, mas toda essa informação está no site do Congresso, que é o espiritismo.net barra congresso. A gente convida todo mundo acompanhar por lá, porque tudo que é novidade vai estar lá. Lembrando, né? Que tem a participação também, mesmo sendo virtual, para o público infantil e jovem. Então, tem o congresso e tem o congresso jovem. Então, vocês se informem, porque nesse site tem os links, né? Para as informações que são disponibilizadas do congresso no nosso Instagram. Tem o Instagram só do congresso jovem. Então, é importante que as pessoas acessem para buscarem essas informações por lá. muito bacana mesmo. Então, repete a data do congresso. 5 e 6 de dezembro, sábado e domingo. Vai começar no sábado de manhã, por volta de umas 8 e meia, mais ou menos, e vai até umas 7 e meia da noite. E no domingo, de 8 e meia da manhã até umas 4 e meia da tarde, né? Estamos montando uma programação, Oxeila, com muito carinho, mas muito carinho mesmo. Muito bacana, muito bacana. Bom, e agora queria te perguntar também que tem uma novidade muito legal, mas muito legal mesmo, que é o espiritismo.net entrevista. Olha que bacana! Olha pra gente esse projeto novo, recém-inaugurado. Olha, esse projeto é muito interessante, porque a gente já estava querendo fazer algo parecido com isso, mas nunca tinha surgido a oportunidade. E aí, sabe que quando as coisas conspiram a favor, né, Sheila? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Então, surgiu a oportunidade. Esse projeto é o quê? Como ele funciona? É uma live. A gente está na época das lives, né? Sim, na época das lives. É uma live que a gente começou a fazer na última sexta-feira, às sete e meia da noite. Então, é um programa que vai ao ar toda sexta-feira, às sete e meia da noite, e que vai sempre trazer um convidado para poder falar sobre alguma atividade do movimento espírita. É como se fosse um programa aqui da Sheila Falé, sabe? Na Rádio Rio de Janeiro. Inclusive, ela é uma das entrevistadoras, né? A gente... Uma alegria enorme ter recebido esse convite, viu, Jair? Então... Pois é, pois é. Então, tem a Sheila Falé, o Vitor Nogueira e o Tárcio Rodrigues. No primeiro programa, que foi ao ar na última sexta-feira, o Tárcio entrevistou um companheiro do movimento espírita lá de Tupaciguara, no interior de Minas Gerais, que trouxe informações, assim, muito interessantes para a gente, falando sobre um companheiro também que foi muito importante para a divulgação espírita lá na região do Triângulo Mineiro, né? E que é desconhecido de muitos. E que, como Eurípides, como Chico, como Jerônimo Mendonça, naquela região tiveram uma influência muito grande na divulgação da doutrina espírita. E vários temas estão sendo preparados, né? A Sheila está ajudando a gente a escolher temas, entrevistados. Então, toda sexta-feira. Como vocês assistem? No nosso canal do YouTube ou também pelo Facebook, do Espiritismo.net. Então, basta acompanhar o Facebook do Espiritismo.net que vocês vão ter a informação sempre que o programa for entrar no ar, né? E também no YouTube do Espiritismo.net vocês não vão dizer que não acompanham o canal do YouTube do Espiritismo.net, né? Vocês têm que acompanhar. Então, youtube.com barra Espiritismo.net vai lá, se inscreva no canal, aciona as notificações, né? Clica no sininho. Compartilha. Isso, compartilha. Compartilha com seus amigos. Isso. Porque sempre que... Como é que é? Dá o joinha. Dá o joinha. É. Porque sempre que for começar um novo programa, você vai ser notificado. notificado. Então, anota aí na sua agenda. Toda sexta, às sete e meia da noite, o Espiritismo.net entrevista. Um programa bem diversificado, com muita informação importante sobre a doutrina espírita. Vai falar de arte, né? Vai ter assuntos variados. Realmente, vai ficar bacana mesmo. Com certeza. Vários projetos que existem, que às vezes a gente não sabe, né? sobre doutrina espírita. Então, tem muita coisa boa sendo preparada. Qualidade que está rolando. Vai ser muito bacana mesmo. Isso. Livros, né? Então, livros que... Isso. Que são lançados. Biografias. Isso, isso. Tudo. É... De atualidade e de doutrina. Né? Com certeza. Com certeza. Todos estão convidados. Vocês vão gostar. Eu tenho certeza. E você falou uma coisa importante sobre o joinha. Parece que é brincadeira, mas não é não. É importantíssimo as pessoas se inscreverem no canal, dar curtida. A mesma coisa também para o YouTube da Rádio Rio de Janeiro. É importante curtir e se inscrever, porque dá força para o canal. Porque aí, o próprio YouTube, ele mostra o canal o maior número de vezes, né? Quanto maior curtidas, quanto maior número de inscritos, mais o próprio algoritmo da plataforma do YouTube faz com que aquele canal se torne visível. Então, é uma boa forma de ajudar a doutrina. Com certeza. Vamos fazer isso. E novos projetos. Já que a gente está contando novidades, conta para a gente novos projetos do Espiritismo.net, que eu sei que vocês têm muita coisa boa aí para contar. Pois é. A gente teve, de uns tempos para cá, uma intensificação dos nossos estudos online através do nosso canal do YouTube. Porque nós usávamos, há um tempo atrás, outras plataformas e, ao mesmo tempo, o YouTube. Mas depois a gente transferiu tudo para o YouTube que a gente viu que era o melhor mesmo a ser feito. E, de uns tempos para cá, algumas sugestões foram sendo dadas e nós fomos ampliando essa nossa rede de divulgação de estudos, de programas no YouTube. Então, um dos programas recentes que nós criamos, que foi agora no final de maio, é A Força do Espiritismo. Esse programa é um programa que traz, assim, para o público uma revivescência dos clássicos da doutrina espírita em especial. Então, a gente procura trazer temas e figuras que foram muito importantes na consolidação da doutrina espírita, quer seja fora do Brasil, como também no Brasil. Então, nós já falamos de figuras muito queridas, como Chico Xavier, o próprio Emmanuel, Hermínio Miranda, Herculano Pires, Bezerra de Menezes, ou seja, Leão Deni. Então, a gente tem trazido muita informação importante, as informações que às vezes estavam lá esquecidas, sabe? Empoeiradas, né, Sheila? Aqueles livros que são tão importantes para a formação crítica do espírita, os livros que falam sobre a pesquisa da mediunidade, a pesquisa da reencarnação, os que falam da filosofia espírita, né, eventualmente, assim, a gente faz uma repetição de convidados, de uma dupla de convidados, que é o André Siqueira e o Humberto Schubert Coelho, só para tratar sobre filosofia espírita, né, porque eles são muito ligados na filosofia espírita, então, a força do espiritismo é esse projeto, todo domingo, no nosso canal do YouTube, a partir das três da tarde, e esse programa é um programa especial, por quê, Sheila? Porque, além de trazer muita coisa boa, nós fazemos em rede, esse ano foi um ano muito especial também, para alguns canais de divulgação espíritas, né, na internet, porque nós formamos uma rede para divulgar, de uma forma mais intensa, alguns programas, alguns eventos, e essa rede é formada pela FebTV, pela Web Rádio Fraternidade, pelo Espiritismo.net, pela Rede Amigo Espírita, pela Web Rádio Amigo Espiritual, e também, eventualmente, pelo Portal Ser, também pela TV Mansão do Caminho, e a TV Sete. Então, veja só, imagino que é um programa sendo divulgado em vários canais, o alcance é bem maior, né, Sheila? É, com certeza. Então, esse programa do A Força do Espiritismo, ele vai para toda essa rede. Então, isso é importante também, essa união que a gente fez para poder atender a um público maior. e temos muitos outros estudos, né, Sheila? Que a gente faz ao longo da semana e que são de estudos de Kardec, estudos de Leão Deni, estudos de Cair Bachutel, né, que não pode faltar. Pode faltar. Não pode, não pode. Por exemplo, a gente tem todo sábado às nove da manhã o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu ia falar isso agora. Porque a gente sempre dá, como o nome do programa é Educar para Crescer, a gente sempre relembra um livro importante, eu vou falar justamente isso, parece até que a gente combinou. Parábolas e Ensinos de Jesus, editor o Clarim de Carribar. Carribar Chute, eu escrevi esse livro em 1928, dez anos antes dele desencarnar, ou seja, já tem quase cem anos. Mas é tão interessante, tantas elucidações de questões trazidas pelo Cristo, né, não só as parábolas, mas várias passagens que às vezes ficam muito obscuras. E veja, naquela época, 1928, não tinha as mensagens que a gente tem hoje de Emmanuel não. É verdade, é verdade. Ele fazia o estudo dele, as pesquisas dele, com certeza, trazia muita coisa da bagagem espiritual que ele tinha, né. Todo sábado às nove da manhã a gente faz esse estudo, tem vários estudos, eu convido vocês também a acessarem o nosso site, lá onde temos nossas atividades estudos online, porque vocês vão ver como tem estudo, né, então voltado para todos os públicos, porque também tem os estudos no YouTube, Sheila, voltado para o público infantil, para os jovens, né. Importantíssimo. É, ainda mais agora que a gente ainda não voltou ainda para a Casa Espírita, né, então, e mesmo que volte, mesmo quando a gente voltar, se abraçar e estar nas reuniões públicas, não impede que a pessoa acesse o site, acesse o YouTube e assista esses estudos, isso, tem que ter uma homenagem especial, né. Ah, tem que ter, então hoje, meus amigos, olha, vocês já devem, nesse tempo aí que está ouvindo o programa, já deve ter lá acessado, se inscrito no canal do YouTube do Espiritismo.net, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, e apertaram o sininho, vão receber as notificações, então hoje, às seis da tarde, nós vamos ter uma live especial em homenagem a Cair Bachuta. Nós vamos receber dois amigos muito queridos e que moram em Matão, né, então, que respiraram desde criança Cair Bachuta, sempre estiveram junto aos projetos, né, tanto do Clarim quanto outros projetos que pesquisaram e estudaram Cair Bachuta. É o nosso querido Orson Peter Carrara e o Davi Lisenberg, né, o Davi Lisenberg, inclusive, vocês pesquisem, tem um livro dele, como eu não pensei em falar isso, eu esqueci o nome do livro, mas o pessoal pesquisa aí na internet, vai encontrar, em que ele faz um estudo sobre Cair Bachuta muito legal, né, então, segundo o Orson, o Davi, hoje em dia, é uma dessas pessoas que mais conhecem sobre Cair Bachuta, hoje em dia, né, então, esses dois companheiros estarão conversando com a gente a partir das seis horas da tarde, no nosso canal do YouTube, para homenagearmos Cair Bachuta, né, esse querido amigo. E falando de projetos também, chega, nesse período da pandemia, aconteceu uma outra coisa, né, nós passamos a ser chamados para auxiliar em alguns eventos espíritas online, oferecendo o serviço de atendimento fraterno para o público online, então, está rolando o evento, se alguém sentir necessidade de um atendimento durante o evento, como alguns eventos presenciais têm oferecido, né, você tem sempre ali o atendimento fraterno, no Congresso Espírita de Goiás, isso já acontece há alguns anos, então, alguns eventos estão nos chamando para fazer esse suporte, então, é uma possibilidade, já que a gente tem essa experiência, né, Sheila, a gente também está dando esse suporte nessas atividades dos eventos online. Olha, parabéns, bacana mesmo, só notícia boa. Com certeza, e é uma das plataformas, um dos serviços de fazer isso, é o Espiritismo.net, e a gente fica feliz de atender as pessoas, de esclarecer, de consolar, quando for necessário, né, com um acolhimento muito carinhoso. O pessoal pode acessar www.espiritismo.net ou nos procurar em nossas redes sociais, que a gente está sempre à disposição para te atender com muito carinho. Isso aí. Então, estamos no final do programa, queria te agradecer muito a presença, muito obrigada mesmo, foi ótimo ter você aqui, uma alegria inensa falar do Espiritismo.net. Eu que fico feliz, Sheila, é um prazer estar aqui com você, e estar recebendo esse carinho aí de todos esses ouvintes maravilhosos. Meus queridos amigos ouvintes, tudo de bom para vocês, gratidão sempre pela audiência, e a gente se vê na próxima semana, na próxima terça-feira. Fiquem com Deus e tchau, tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Falé A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro